Sima, simamai bêa e Fia, simamai bêa e Fia-fia-elea-tua, oh, xiva, xiva, mai pé ae Fia-fia-elea-tua, oh, xiva, mai pé ae Foi a tua mãe, foi a tua mãe O que eu acho? Fia-fia-lea-tua, oh, xiva, mai pé ae Fia-fia-elea-tua, oh, sem fins cinco, enquanto promovei A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.